Idoso é mais do que recomendado. Porque, cara, vou te falar, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né? E é um mito, velho, é um mito disseminado de forma generalizada, assim, em muitas cidadezinhas de interior, que não pode porque vai dar hérnia, porque vai lesionar, porque o cara já é fraco, vai estragar os músculos. Qual que é o estado da arte pra idoso? Porque queda é o que mais mata interno idoso, né? Pro idoso é considerado santo grau. Tem que fazer. Tem que fazer. É essencial fazer trabalho de força e potência. Falando agora não do força como musculação, do força como direcionamento do treino. Ele perde principalmente fibras de força e potência, as fibras do tipo 2. Elas atrofiam, elas são convertidas em fibras de tipo 1. Por isso que muitas vezes o idoso tem uma dificuldade pra levantar do sofá uma vez, mas consegue ficar em pé durante um bom tempo, consegue caminhar longas distâncias. Porque ali pra levantar do sofá ele precisa de força, muitas vezes força máxima. É um idoso que tem dificuldade pra levantar o próprio peso corporal de uma cadeira, ele tá, cada vez que ele levanta da cadeira se escorando, ele tá se ajudando pra levantar algo que é maior do que uma RM pra ele. Ah, por treinar força máxima com o idoso. Às vezes sentar e levantar da poltrona é força máxima. Às vezes a gente tem que fazer um excêntrico com o idoso. Como é que faz o excêntrico com o idoso? Você ajuda ele a subir e manda ele descer controladamente, sem despencar. O que é que o idoso faz quando ele vai sentar? Ele despenca. Então, a primeira coisa que o idoso perde é a força, tá? Então a gente começa a perder força, a galera pensava que você perde massa pra depois perder força. Não, a gente tem a dinapenia, que é a perda de força, que já começa ali nos 50, 60 anos. E essa dinapenia, ela é seguida pela sarcopenia, né? Tanto no homem quanto na mulher, essa perda de força, essa perda de massa também é associada com a perda de densidade mineral óssea. Mais na mulher, né? Então esses processos crônicos degenerativos, eles são revertidos ou até mesmo são desacelerados ou até mesmo revertidos nessa população. E tem estudos com idosas de 90 anos ganhando massa muscular. Então mulher idosa, nonagenária, que ganha massa muscular, hipertrofia com o treino. Então assim, quando você tá já ali passando da idade adulta pra idade mais avançada, você já começa a perder essa força. E se você não trabalhar pra evitar essa perda de força, você vai ter na sequência perda de massa muscular, perda de massa óssea. Outra coisa é a parte muscular, foi o que eu estudei no meu mestrado e doutorado. Eu estudei no mestrado o que a gente chama de efeito hipotensivo do treinamento em idosos. Se a gente pegar a musculação e aplicar um treino de musculação, em quem quer que seja, a gente tem uma resposta hipertensiva. A gente aumenta a pressão durante o exercício e pós o treino a gente tem o que a gente chama de resposta hipotensiva. Hipotensão pós exercício. No meu estudo a gente avaliou até uma hora depois e a gente pegava idosos com pré-hipertensão, tipo 13 por 8,5, 13 por 9, e entregava eles com 11,7 e eles permaneciam hipotensos até uma hora após o treino. Avaliamos diferentes intervenções. Tem estudos que mostram isso por até 72, 96 horas. De 96 horas eu tenho minhas dúvidas, mas até 72 horas tem estudos robustos que mostram o efeito hipotensivo. E esse efeito hipotensivo agudo, ele é associado à redução da pressão arterial basal cronicamente. Então tem estudos também do nosso grupo mostrando que 12 semanas de treinamento em hipertensos reduzia a pressão arterial deles. E muitas vezes o treinamento físico, tanto para hipertensão quanto para diabetes, ele faz com que você não precise de medicamento. Então muitas pessoas que estão ali na pré-hipertensão, ou até são hipertensos de grau 1, eles a partir do momento que incorporam uma rotina de exercício associada de repente a controlar o sal, alimentação e etc, eles saem do medicamento e vivem o resto da vida com essa mudança de estilo de vida. Talvez isso não seja tão falado, por quê? Porque talvez seja interessante para a indústria continuar vendendo medicamentos para esse tratamento, essas doenças. Mas a diabetes é a mesma coisa. A musculação joga o açúcar, a glicose para dentro da célula muscular, sem necessidade da insulina. Então a gente tem ali uma questão metabólica que pode fazer com que em longo prazo, não faz musculação que você pode largar o remédio de hipertensão e o remédio... Não, não é isso. Não me entendam mal, façam acompanhamento com o médico, mas a associação do tratamento medicamentoso com a atividade física em longo prazo pode fazer com que o medicamento não precise mais ser utilizado. Ou pelo menos uma monoterapia, cai de dois para um medicamento, que já é um avanço enorme. Eu estou falando ali daquelas pessoas que estão no limite, não estou falando do hipertensão. Tipo um pré-diabético, tem um estudo gigantesco do The New England, que no doutorado até lembro de fazer uma apresentação numa disciplina sobre ele, um estudo gigantesco no The New England mostrando isso, que pré-diabético conseguia voltar em níveis normais por meio de lifestyle. Uma mudança, um lifestyle a longo prazo, por anos, dois, três anos, conseguia reduzir tranquilamente o... E não só isso. Se a gente for pensar, vou conversar com qualquer médico. Médico que você trouxer aqui, que vou falar de atividade física, pergunta sobre contraindicações absolutas para a prática de musculação, por exemplo. Não existe. Não existe. Ela é indicada para todas as populações. É global, universal, né? Exatamente. Então, assim... É que a nossa gente evoluiu fazendo, né, cara? Exato. É uma incompatibilidade evolutiva você não fazer. Por isso que as doenças associadas a elas são as que mais matam. E assim... No. Então...